E aí galera o vídeo já saiu da Réa 7 e meia vamos embora, pegar a frente tarde para a gente ir embora Fugia na vida, estou indo agora que é 22 sábados, Fugia, Fugia, Fugia Mais um vídeozinho para vocês, o de hoje sábado Minutinho só hoje agora, fiz 3 minutos, agora vou fazer um minutinho para vocês, viu galera Hoje já bebeu, hoje já bebeu, hoje já bebeu, vai dar uma voltinha da gente Vamos cuidar, vamos cuidar galera Cuida que vocês são bons de verdade mesmo Cuida, cuida Olha aí E assim, não é só ouvir de parada, não é dano também E canta andante Olha o canta padrão Cuida Vamos cuidar, vamos cuidar Cuida 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 Vamos embora que é bom Vem É hoje, viu Dia 22 sábado Vem De Junho Cuida 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 oi é tapioca, roncibora oi